Ei gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha só, reviravolta total no caso do humorista Felipe Pontes. Ele que trabalhou no Zorra, trabalhou com o Luciano Huck no Caldeirão, fez imitações, olha, dos mais diversos programas de TV. E como eu falei no outro vídeo pra vocês, eu gosto muito do trabalho do Felipe. Ele não reprovava, não aprovava, melhor dizendo, reprovava justamente o que tinha acontecido com ele. E olha só, eu vou mostrar pra você o vídeo da mãe do Felipe contando a história. Eu quero sua opinião. Se você acha que tem alguma coisa ainda que não foi dita, escreva aqui pra mim. Eu vou mostrar pra você esse vídeo. Ele acabou de publicar. Só que antes eu quero te pedir, senta o dedo no joinha. É muito importante que você coloque o joinha aqui no vídeo. O canal é novo, você me ajuda a fortalecer e não paga nada por isso. E se inscreva no canal, porque é importante que você esteja aqui comigo. Sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí. E essa reviravolta que eu tô falando pra você, é que o Felipe Pontes falou que não foi bem isso. Ele não agrediu a mãe. Ele falou assim, ó, é gravíssimo e não é verdade. Porque eu não entendi em que momento entrou a mãe na história. Porque eu briguei com o meu irmão mais novo. A gente estava fazendo acordos. Coisas de família, terrenos, essas coisas. A gente discutiu, não é normal. E realmente houve uma discussão com o meu irmão em tom mais elevado. Minha mãe tentou separar, mas agressão com ela não existe. Isso não tem cabimento. Eu jamais faria um negócio desses. Disse o Felipe Pontes pro G1. A mãe dele, a Silvânia Fernandes, também negou que tenha sido agredida. Embora o boletim de ocorrência da polícia civil informe que ela foi enforcada e empurrada. Ela afirmou que o filho chegou em casa sob o efeito de bebida alcoólica. E foi orientado a tomar banho e dormir. Mas ele se negou e questionou. Aí o filho mais novo teria acordado e também teria ido falar com o Felipe. Que rebateu com a fala nervosa. Nesse momento, de acordo com a Silvânia, os dois começaram a brigar. A mãe do Felipe Pontes, ela falou assim. Eu fiquei no meio, porque com dois filhos discutindo, a posição da mãe é apartar a situação. Só que em nenhum momento ele me bateu. Se tivesse me batido, eu teria falado. Mas isso não aconteceu. Só que no boletim de ocorrência, a Silvânia chegou a pedir medida protetiva contra o Felipe com urgência. Ela afirmou que fez isso com medo dos irmãos brigarem de novo. Ela falou assim. É porque eu falei que eu tinha ficado com medo dos dois brigarem de novo. E a medida protetiva eu pedi. Como fui eu que fiz o boletim de ocorrência? Não, meu filho. Pedi pra ele ficar longe do irmão mais novo. Pra eles não brigarem. Eu não sei se vou manter. Na hora eu fiz. Não sei porque eu fiz. E se eu vou manter. A gente está conversando sobre isso. Afirmou a Silvânia. Agora eu vou mostrar pra você o vídeo. Onde ela mesmo diz o que aconteceu nessa confusão. O Felipe Pontes foi detido. Ele teria urinado no chão da delegacia de polícia. Ele estava lá. Foi filmado. Foi fotografado, na verdade, deitado. E eu quero perguntar. Pedi a sua opinião. Escreve aí o que você achou dessa história. Quem você acha que está contando a verdade. É o Felipe? É a mãe dele? A polícia com o boletim de ocorrência se equivocou? Explica aí pra mim. Não deixa de colocar o seu joinha no vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. E põe o vídeo da Silvana aí. Bom dia. Meu nome é Silvânia. Eu sou mãe do Felipe Pontes. Eu tô aqui pra esclarecer o que aconteceu no final de semana aí. Que estourou na mídia, né? O Felipe chegou em casa alterado, bêbado, falando alto. E eu pedindo pra que ele falasse baixo. E alterado. Ele começou a falar mais alto ainda, né? Aí meu outro filho acordou, tentou... O meu filho menor acordou, tentou entrar no meio. Aí virou uma discussão entre os dois irmãos. E de briga. E eu com medo de acontecer uma briga. Eu entrei no meio pra apartar. Eu fui empurrada. Então, enfim, aconteceu uma briga dentro de casa, né? Uma discussão. Aí foi chamada a polícia, levou pra delegacia, fez boletim de ocorrência. Na delegacia tinha uma pessoa lá da mídia que postou foto do Felipe, fez uma matéria. Mas em momento nenhum o Felipe me bateu, tá? Eu não tenho nada. Não me fez, não me bateu, tá? De jeito nenhum. Não foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma briga familiar, tá bom? Então foi isso que aconteceu, tá? O Felipe agora tá na casa de amigos, ele tá trabalhando. Então o que aconteceu na mídia me deixou mais triste do que o que aconteceu aqui dentro de casa, tá? Foi isso.